Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e como prometido ontem vou fazer agora o resto da revisão do Arnold Classic Ohio 2019, a segunda competição mais importante do esporte e esse line-up que vocês estão vendo aqui é do quarto ao oitavo colocado e o Rafa pegou a sétima colocação, para quem ainda está perdido no mundo e não viu, é a sétima colocação, lembrando que a Magnum tem cupom Brasil escrito com Z com 10% de desconto ou 15% em alguns produtos e o frete é R$9,99, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quinta colocação para ele, Raleigh Winkler, vou falar um pouco de cada um, tá? Raleigh Winkler que é o mano que todo mundo achou que fosse vencer o Arnold Classic Ohio ou pelo menos brigar muito forte pela primeira posição, considerando que no Mr. Olympia do 2018 ele venceu os caras que disputaram as primeiras colocações, então ele como pegou o terceiro lugar no Mr. Olympia todo mundo achou que ele pudesse vir para ganhar o Arnold Classic Ohio e não foi isso que aconteceu. Eu vou dizer para vocês qual que é a verdadeira história dessa retenção dele aí porque ele publicou um negócio no Instagram se justificando, falando que isso, que comeu coisa estragada mas na verdade não é isso, tá? Eu conheço algumas pessoas que estavam presentes em alguns momentos dessa viagem dele e me disseram coisas absolutamente diferentes dessas justificativas dele aí, esse monte de mentira e eu vou revelar para vocês isso ainda essa semana. Aguardem! Sexta colocação então para este mano aqui, ao lado do Rafa, Steve Cuclo. O Cuclo ele perde em várias poses para o Rafa, inclusive essa aqui, front double biceps, na minha opinião o Steve Cuclo perde demais só que as pessoas estão acostumadas a sonhar e aqui nós não estamos sonhando, né galera? Nós vamos fazer uma revisão aqui bem prática, tá? Por quê? Porque o esporte não é do jeito que a gente quer, o esporte é do jeito que o Steve Weinberger quer que é o chefe da arbitragem da Pro League, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Há décadas que o volume é a característica mais valorizada pelos árbitros, tá? Então se você tiver uma simetria muito bonita, uma proporção boa e ótima definição mas não tiver volume, você vai ficar para trás. Porém, se você tiver muito volume e alguma dessas outras três características que eu citei não estão tão boas você vai ficar na frente. O que eu quero dizer? Que o volume é rei na Pro League. É isso, tá? Então eu gostaria que o Rafa tivesse pegado uma colocação melhor? Claro que sim. Só que aqui a gente vê do quarto ao oitavo que claramente o Rafa parece o filho dos caras. Tá muito menor. E isso vai mudar ao longo do tempo. É lógico que vai. Ele está trabalhando para isso. Ele tem, o que é, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor coach de bodybuilding da atualidade, Chris Ascito. Chris Ascito já secou até o Cedric, galera. O Chris só não secou o Big Grammy. Então, eles estão no caminho certo, eles estão trabalhando e vai dar tudo certo. Só que hoje o Rafa não tem volume suficiente para brigar pelas primeiras colocações de um campeonato tão grande. Então foi isso que aconteceu e pronto. Eu gostaria que fosse diferente? Claro que sim. Eu gostaria que a estética fosse mais privilegiada, mas infelizmente não é. Então vocês vão ver que várias vezes ele bate o Steve Cúculo na cara do Steve Cúculo. Como nessa pose aqui. Cúculo está horroroso. A barriga parece que não está legal. A asa saiu. Você vê aqui um serrátio bastante, como é que eu posso dizer, tímido. O braço não tem profundidade de corte. A coxa então, coitada da coxa do Cúculo perto da do Rafa. Mas mesmo assim, por causa do overall look, do tamanho que ele apresentou, ele acabou ficando na frente. E por último aqui então, na oitava colocação, O mesmo problema do Steve Cúculo, em alguns segmentos, apresenta pouquíssima definição muscular. Josh Lenartowicz, um cara que tem um shape bastante pesado. É um dos maiores atletas que estava ali. Ele é grande, ele é alto e ele é muito musculoso. Só que falta um pouco de definição muscular em alguns segmentos. E o shape dele não tem estética assim muito agradável, tá? Ele tem um shape meio agressivo mesmo. Shape no palco, você olha e fala, vixe, cara, é mesmo um guarda-roupa. Então nessa pose aqui, o Raleigh Winkler tá mal. Cúculo tá mal. Eu, dessa pose aqui, acho que o Rafa ganha. Se os caras, se os árbitros não acham, o problema é deles. Eu é que tô achando aqui, o canal é meu. E você, meu amigo, deixa aqui o seu comentário refinado, porque você não tem que concordar com nada do que eu falei. Argumente o seu posicionamento e publique aqui nos comentários. Participe da nossa discussão, porque é pra isso que esse canal existe. Expansão dorsal de frente. Aqui o Josh já aparece, então tem uma pose melhor. Essa pose, ela não favorece tanto assim o Raleigh Winkler, porque o braço dele é tão grande que acaba tapando um pouco aqui, ó. Ele não consegue expandir e aparecer tanto o dorsal. Steve Cúculo, como eu disse, a coxa, meu, zero. Zero de coxa pra você. Tá muito embolada aqui. Você não consegue ter uma separação muscular decente nem nada. Mas a parte de cima tem um shape até legal. É assim, se eu fosse escolher um shape pra ter, era desse rapaz aqui da ponta, do lado esquerdo, tal de brandão. Por quê? Ele tem uma proporção excelente aqui, ó. É um shape que, ó, o peitoral não some, não embola o músculo no outro. Tá tudo bem encaixado. O que tá faltando aqui, mais uns 10 quilinhos de peso, né? É só isso. Então, nessa pose aqui, ninguém ficou bem também, só o Rafa. Mas, considerando o critério dos árbitros, Rolly Winkler impressiona muito, porque ele, apesar das nossas fotografias, a gente às vezes não conseguir identificar com tanta clareza, ele é bem maior que os caras. Ele é grande de verdade, ele é mais baixo e ele é gigante. O cara que rivaliza aqui com ele no tamanho, em alguns segmentos, é esse mano aqui, o Josh. Peitoral de lado. Aqui a gente consegue já identificar um pouco mais o volume muscular do cara. Olha a largura dessa coxa aqui. Ela dá quase duas do resto da galera aqui. Olha esse tríceps. É o dobro, no mínimo, do resto dos caras. Deltoide muito grande. Peitoral gigante. Ele é inteiro gigante. O cara é fortíssimo. Ele só tem um, uma desproporção muito severa no shape dele, que eu vou falar logo mais. Então, vamos começar aqui por cima. Shape do Rafa, muito bom. Gosto da pose com a mão mais baixa, que nem ele fez aqui. Mostra o oblíquo e aí você vê que ninguém mais fez isso. É porque ninguém tinha oblíquo para mostrar. Só o Rafa. Essa é a verdade. Aqui o cúculo fibrou a tetola. Tudo certo. Fibrou a tetola. O Josh não fibrou nada. Está tudo embolado. A coxa toda embolada. Você não vê nada. O Raleigh Winkler embolou a coxa total aqui. Deu uma embaçada. E a coxa do cúculo até que veio na lateral. A coxa do Rafa, em termos de definição muscular e separação, está melhor do que a dos caras. É sensivelmente melhor do que a dos caras. Só que está menor. Então, não tem como. Back double biceps. Isso daqui é um negócio que... É aqui que atrapalha a vida do Raleigh Winkler. Aqui, a parte de cima é imensa. Aqui, o trapézio, o deltoide dele é um negócio fora do comum. Fibra pra caralho. Grande a vida inteira. O do Josh também. Não fica devendo nada. Os dois são muito grandes de ombro. Mas o Raleigh Winkler é bem dominante aqui. Mas é dessa faixa que eu estou passando aqui pra cima. Aqui embaixo, não tem nada. Então, a asa dele, ela é muito forte na região do trapézio. Na região superior, trapézio descendente, aquela coisa toda. Só que aqui na região da lomba, é muito lisa. Então, cria uma desproporção visual. A hora que o árbitro olha, ele fala Puta, tem um monte ali em cima. E não tem porra nenhuma lá embaixo. Vou fazer uma menção aqui, nada honrosa, pra essa sunga do Raleigh Winkler. Que vai ser uma sunga de biquíni, né, bicho? Faz um coraçãozinho na cauda aqui. Para com isso, rapaz. Não precisa disso aí, não, meu. Você já impressiona bastante no palco devido a sua musculatura gigante. Não precisa inovar na sunga, tá, irmão? Mas beleza. Cada um com seus gostos. Aqui o Rafa, com um nível de detalhamento bom. Vai melhorar ainda. Gosto que eu tô comparando isso aqui com os top da galáxia. Phil Heath, com as costas melhor que tem. E aquela coisa toda. Mas o que faltou aqui, essencialmente, o mesmo que faltou no resto todo. Volume. Simetria do Rafa, muito boa. Ó, os dois bíceps, bem direitinho. Deltóide, igual. Dorsal dele, também, boa. Ó, o glúteo fibrou, posterior da coxa, veio para a pose. Veio intensamente, mais do que todo mundo aqui. A do Josh também veio um pouco, mas a do Rafa veio melhor. Então, nessa pose, na verdade, quadríceps aqui não teve para ninguém. O Rafa veio com a perna melhor da competição, na minha opinião. Faltou só um pouquinho de volume nela, mas em termos de qualidade, profundidade dos cortes, sem dúvida, para mim, foi a melhor. O Rafa tem pantu também, tá tudo certo. Josh, olha aqui, ó. Embaçou tudo no meio das costas. Essas divisões do trapézio aqui podiam estar mais claras, mas não estão. Só que é grande, tá? Ao vivo aqui, isso aqui, a profundidade e o volume muscular é maior do que o do Rafa. Eu já falei do Raleigh Winkler, né? A parte de cima aqui não tem nem o que falar. Podia estar melhor se tivesse mais condicionado, mas não rolou. Então, o Josh, ele tem mais ou menos o problema do Raleigh Winkler e aqui ele tem uma simetriazinha, ó. No comecinho do latíssimo aqui, ó. Aqui embaixo, esse aqui é mais baixo, esse aqui é mais alto. Mas isso aqui é um perfil genético imutável. Eu acho que ele não vai conseguir alterar isso, mas não é nada que o atrapalhe bastante. Pode melhorar também aqui o detalhamento de dorsal. Mas vê, ó, trapézeira bem forte aqui, ó, bem alta. Só que não completa os vincos embaixo. Vamos pra próxima? Expansão dorsal. Essa é uma pose que o Raleigh Winkler ainda consegue se sair muito bem, né? Ficou na quinta colocação. Ele consegue expandir muito, porque ele é o maior cara que tá aqui na jogada. E ainda assim, ele ainda tem alguns recortes. Agora, esse dorsal do Josh aqui, isso aqui é um dorsal da década de 80, cara. Quando os caras expandiam e viravam aquela naja gigante. E não aparecia mais. Década de 70, na verdade, né? E não aparecia muito detalhamento. Era só mesmo o volume. Hoje em dia, a pose, essa pose aqui, ela já evoluiu. Aqui, nível de detalhamento e impacto visual que causa. Do Rafa, melhor, porque era o cara mais bem condicionado da noite, inclusive. Só que, mesmo esquema. Faltou volume. Josh, imenso. Uma expansão dorsal gigante. Só que você não vê nada. Aqui, ó. Aqui, reteu da nuca ao rego, né, bicho? Não dá pra ver porra nenhuma. Tem aqui uns romboidinhos aqui, uma coisa ou outra. Mas não aparece detalhamento nenhum. Então, o Josh aqui ficou bem mal. E o Josh, o Cúculo ficou bem mal. E o Josh também não ficou nada legal nessa pose. Lembrando que, posterior do Rafa, veio pra pose mais uma vez. Tríceps. Essa pose aqui, o Rally Winkler, ele bate em todo mundo. Porque de lateral de coxa, a coxa dele é o dobro da dos caras. E o tríceps dele é seguramente o dobro dos caras. Mas, como ele não veio trincado da forma que deveria vir, a coxa, ó, embolou aqui, embaçou. Aqui o Cúculo embaçou. Josh, então, nem se fala. O único recorte de visão que você vê profunda entre o quadríceps e os isquiotibiais, né, os posteriores de coxa, é o do Rafa. Rafa também é o único que apresentou aqui um oblíquo. Não fibrou, talvez nesse momento da foto não tava fibrado do jeito que a gente espera, ou do jeito que a gente viu, mas foi o que fibrou mais. Nessa fotografia aqui, é o Rafa que tá melhor mais uma vez, na minha opinião, só que menor. Então, acaba não conseguindo uma colocação tão boa. O Cúculo, ele tá tão feio nessa pose aqui, que eu nem sei o que dizer. Não tá nada massa. Ele jogou o ombro pra frente aqui, aí a teta deu uma afundada, levantou a parte superior e afundou aqui no meio. Não tá legal. Uma pose bem encaixada. Pose bem encaixada aqui, ó. Josh Lenartowicz, bem encaixado, ó. Peitoral pra trás, o trapézio aparecendo, tudo certo. Rolly Winkler, que, puta, treina essa pose o tempo todo. E a do Rafa também tá muito boa. Peitoral bem largo, mostrando tudo que tem que mostrar. O Cúculo... Cuclou aqui o bagulho, né? Não deu certo a pose, infelizmente. Perna e abdominal. Aqui foi legal de ver, né? Porque o Rafa foi chegando perto, né? Do Cúculo pra mostrar que não tem aqui o abdômen do Cúculo até que veio. Mas parece que tá meio ainda faltando aquela muscularidade mais profunda que a gente vê em todos os outros caras. Todos os outros caras. Só o Cúculo e o Sadikão, nosso brother, que não trouxeram o abdômen pro rolê, né? Coxa. Aqui a coxa do Josh veio, só que não tem. Ó, vamos reparar em duas coxas só. A segunda melhor coxa dessa pose. Josh. A melhor coxa da pose. Rafa. Olha a diferença desse quadríceps direito. O nível de detalhamento e separação muscular que você vê aqui. E você não vê aqui. Apesar do volume do Josh ser bem superior. Então é disso que a gente tá falando. Qualidade muscular é definição e nível de detalhamento, separação. Músculos que a gente nem sabia que existia. Que nem na dorsal do Brian Wansley lá. Nas minhas aulas de anatomia na faculdade de educação física aqui na UEL. Não tinha metade daqueles músculos. Não sei onde é que ele criou aquilo. Uma menção honrosa para o Rally Winkler. Que essa foi já uma pose muito ruim na vida dele. E hoje é uma das poses mais fortes. É uma das poses que a galera quer ver. O cara espera o Rally Winkler fazer essa pose de abdômen. Porque hoje ele tem o que mostrar. Evoluiu muito. É um dos atletas que eu torço bastante. Most muscular. Seu favorito pose do mais musculoso. Aí aqui não tem jeito, né? Aí aqui todo mundo ficou na frente do Rafa. Porque é uma pose que é essencialmente de agressividade e volume muscular. Então não tem como. Aqui até o cúculo bateu ele. Mas essa é uma pose essencialmente vencida por Rally Winkler também. Que não tem para ninguém, né bicho? O cara vem para cima parecendo um prontossauro fazendo essa careta dele aqui. Quando a mina não para. Você já foi e a mina não para. E aí, bicho? O Josh também está interessante na pose. Mas eu acredito que, devido a algumas desproporções musculares. Tipo, o peitoral do Josh não acompanha o resto do corpo. A simetria dele não é muito boa. Ele tem bastante diferença entre um lado e outro. E a definição muscular também deixou a desejar em várias poses. Eu acho que é por isso que ele pegou o oitavo. Então, da maior parte das características citadas pelos árbitros, o Josh não vai bem em muitas. Ele tem bastante volume, mas o resto todo ficou para trás. E o Rafa tem o resto todo, mas deixou o volume para trás. É basicamente isso. Galera, então foi essa aqui a minha avaliação, a minha opinião sobre você. Pode ter a sua opinião, pode concordar comigo, pode não concordar. Lembrando que os critérios para deixar um comentário aqui é que você não deveria falar sobre o meu rabo, sobre a minha esposa e muito menos sobre a minha mãe, não é? Eu acredito que esses sejam critérios comuns a todos nós, marombeiros refinados. Vamos manter a refinesse aqui nos comentários. E digam o que vocês acham. Pessoalmente, eu acho que foi... Eu acho que o Rafa podia ter passado o cúculo. Eu acho que o Raleigh Winkler está bem na quinta colocação. Ele estava muito impressionante, apesar de não estar o melhor da noite, o melhor da vida dele. Mas o volume muscular dele impressiona demais. Ele tem segmentos musculares gigantescos, como essa coxa aqui, que nem a gente está vendo. A sunga dele também me impressionou um pouco, mas acho que isso aí não contou pontos a favor. Eu, pessoalmente, acho que sim, que o Rafa está no sétimo lugar. Foi justo, mas eu acredito que ele poderia ter ocupado a sexta colocação do Steve Kuklo, que apresentou um shape apenas com volume. Não tem praticamente separação muscular em quase segmento nenhum. Definição muscular também não veio assim muito boa. Então, por esses fatores, eu acho que o Rafa impressionou mais. Seria justo se o Rafa estivesse na sexta colocação, mas eu acho que o sétimo lugar está muito bom, considerando que os árbitros privilegiam e valorizam mais o volume em detrimento de todos os outros critérios do bodybuilding. É isso, galera. Muito obrigado. Fiquem com a gente e até o próximo.